que é o caso da Daniela Lima, né? Eu acho que esse caso das polícias é fundamental, mas a Daniela foi agredida pelo Bolsonaro, que a chamou de quadruplo, a meu ver, é mais um crime de responsabilidade, que é uma quebra de decoro da presidência. Sim, 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 sim. Mais um motivo para o seu impeachment. A Daniela rebateu no Twitter e ela falou o seguinte, olha, não sei se é uma ameaça de morte ou se é uma ameaça contra a democracia, mas, de qualquer maneira, não passará. Quando um presidente da República, né, e de clara orientação nazista, que diz isso, não sou eu quem fala isso, são mais de 200 intelectuais judeus que assinaram o manifesto dizendo que Bolsonaro é nazista. Incita a sua turba contra uma jornalista, isso pode terminar em agressão física, em violência, eventualmente até assassinato, quanto ela coloca. Então, esse indivíduo precisa ser afastado para ontem da presidência da República. E acho que é preciso também reforçar, não sei se vocês concordam, a pressão em cima do Rubens Menin. O Rubens Menin é o dono da CNN que abriga, vamos dizer assim, o bolsonarismo e suas fileiras também. Isso não é tolerável no ambiente do jornalismo. O que estão fazendo lá os negacionistas, lá numa CNN? Isso já não está no campo da informação. E é muito interessante, eu ficava refletindo sobre esse caso, a imprensa brasileira, Folha de São Paulo, proibiu que seus jornalistas se referissem a Jair Bolsonaro como um extremista de direita. Então, a imprensa mentiu. O Bolsonaro é claramente um extremista de direita, um nazista, como dizem lá os judeus. Então, ao mentir, permitiu que ele chegasse ao poder sem contestação, depois ele se volta contra os jornalistas. Os jornalistas são expostos aos riscos porque os patrões são covardes. Essa é a realidade. Então, acho que esse debate era interessante. O caso da Daniela Lima me parece gravíssimo. É um presidente da República miliciano incitando seus seguidores, a gente sabe que tem milícias ali também, contra uma jornalista. Então, acho que isso é muito grave. E queria também me solidarizar ao Ribamar. Conheci grande referência do jornalismo econômico. Todo mundo que trabalhou em Brasília conheceu o Ribamar. ou no Banco Central, ou no Ministério da Fazenda. Estava sempre lá. Atu, sem dúvida. Você trouxe um tema, de fato, a gente não tinha falado ainda da Daniela. Iriamos para o final, mas perfeito, porque estamos nos encaminhando para esse tempo também. Todos aqui temos as agendas que têm que seguir nos seus canais. foi um crime e uma jogada arriscadíssima para a vida da Daniela, o que o Bolsonaro fez. E aí remete de novo, a gente está falando, nós estamos num país onde não existe mais a normalidade democrática. aonde, sim, os guardas da esquina do fascismo estão prontos para atuar a qualquer momento. E a Daniela pode ser vítima, sim, como qualquer um de nós, mas ela, sobretudo, de um boçal, em qualquer momento, a qualquer hora, assolado pelo presidente da República. E isso é impensado. Diga, Atush. O microfone aqui? Não. Era esse ponto, mas eu estava mais trazendo para vocês também. Eu conheço o Rubens Menin, que é o dono da CNN. Eu acho que ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Por acaso, ele acabou de me mandar um WhatsApp que eu botei no Twitter. Botei aqui no Twitter. Eu botei assim. Vou até resgatar para vocês aqui. Nada de mais. Eu botei toda a solidariedade da Daniela Lima e toda a cobrança a Rubens Menin, dono da CNN, que ainda passa pano para o nazismo brasileiro. E ele me mandou uma mensagem. Leonardo, vindo de você, três pontinhos. Eu também não senti se ele está me ameaçando, qualquer, do Rubens Menin. O que é que a gente tem percebido de você? É curioso, né? Tenho vários amigos que trabalham na CNN, todos eles muito envergonhados e preocupados com a posição calhorda e covarde dessa empresa. CNN é um arremedo de rede recorde. Desde o começo. A engenharia genética dela está intimamente ligada com a genética da Record. Agora, o nível de satisfação interna é gigantesco. Então, o seu Menin não vai reconstruir ali a Globo dos anos 80. Ele não tem condição de fazer isso. São outros tempos, tem internet. E eu espero, sinceramente, que o negócio dele tenha uma bela macharreta para ele aprender com quantos paus se faz uma televisão de jornalismo no Brasil. O primeiro conceito a entender é que não se pode ter medo de notícia, tá? Porque dono de TV covarde vai levar esse negócio a falência e não tem outra alternativa para ele. Bom, eu acho que o Menin tem que ser cobrado e ele tem que compreender qual é o negócio em que ele se meteu. que não é o negócio de conta de padaria da construção civil. O negócio comunicação, ele pressupõe uma estratégia empresarial, mas ele pressupõe, sobretudo, valores éticos e posturas públicas que você tem que estar filosoficamente preparado para tê-las. Não por acaso, aliás, falar de um personagem aqui que a gente sempre fala de maneira muito crítica, mas o artigo do Merval Pereira se despedindo do Milton Coelho da Graça, que foi um gigante, que eu conheci pessoalmente, tive uma... assim, posso dizer até que desenvolvi uma amizade extra-geracional com ele, porque ele tinha uma relação muito próxima com o Pernambuco e eu o conheci quando ainda estava na universidade, depois quando comecei na profissão, o Merval deixou claro que o Milton, com todas as posturas políticas dele, como editor-chefe do Globo, teve a cabeça pedida pela ditadura. E o Roberto Marinho virou para o general que teve a ousadia de pedir a cabeça do seu editor-chefe e disse, olha, nos meus comunistas mando eu. E a gente sabe que apesar de o Globo ser do Roberto Marinho, dentro da redação do Globo, existia... havia a presença de diversas lideranças da resistência, lideranças intelectuais, lideranças ativas da resistência. humana. É, Lula, estamos chegando aqui ao final, eu e o Fábio temos que sair, correr lá para a TV Democracia, não é, Fábio? É, que beleza. A roda não para. Hoje você está vendo a minha dificuldade aqui, não é, Fábio? Sai de um, vai para o outro, volta. Enfim, mas eu acho que eu queria só tocar rapidamente na questão que o Artuxo levantou, da Daniela Lima. Conheça a Daniela Lima, nós somos colegas de trabalho no Congresso em Foco, ainda em 2009, ela no início da carreira, jovem, brilhante, jornalista, não é a primeira vez que ela é atacada, Ciro Gomes uma vez fez uma bacharia com ela no plenário da Câmara nessa época, em 2009 ainda, e, então, assim, eu quero chamar a atenção para mais esse risco, e sim, quando o presidente da República, principalmente, joga a turma dele contra uma profissional, essa pessoa, sim, corre risco físico, e acho que isso tem que ser denunciado, é importante que nós façamos isso. Isso não é novidade, tá? Tá no clássico, é só ler lá no Engenheiros do Cal, que vocês vão ver no cálcio, na Itália foi exatamente a mesma coisa.